Então, Rafa, nós trouxemos aqui informações de uma das investigações mais sensíveis que estão em curso hoje no Supremo Tribunal Federal, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Essas investigações envolvem diretamente o antigo gabinete de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Tem um grande personagem principal nessa trama, que é o ajudante de ordens do ex-presidente, do agora ex-presidente Jair Bolsonaro. É um tenente-coronel do exército, o Mauro Cid, Mauro César Cid, tenente-coronel do exército, repito, que como ajudante de ordens desempenhava aquela função de estar sempre ali do lado do presidente da república. É uma espécie de faz tudo. Carrega o telefone celular, carrega a pasta do presidente, atende o telefone do presidente, dar retorno em nome do presidente. Então, é uma pessoa muito próxima sempre da autoridade, o ajudante de ordens. Inclusive, você traz várias fotos dele do lado do presidente. Tem uma lera, inclusive, para realmente reforçar esse laço entre os dois. Sim, sim. E ele e o Bolsonaro tinham uma relação quase que umbilical. Ele era uma espécie de faz tudo do presidente. E, já há algum tempo, esse tenente-coronel Cid, ele tinha virado alvo das investigações em curso no Supremo, porque ele participou de algumas lives. Ele fornecia material para o Bolsonaro ali, naquelas famosas lives de quinta-feira. E esteve diretamente conectado a alguns crimes sob investigação, como, por exemplo, relacionar a vacina contra a Covid ao vírus da AIDS. Ele andou falando também com extremistas, radicais, bolsonaristas, que estão, de alguma forma, envolvidos nessas manifestações, inclusive nas invasões às sedes dos três poderes, no último dia 8 de janeiro. Então, ele já era um sujeito que estava no radar. Só que, a certa altura, as investigações lá tocadas pelo ministro Alexandre de Moraes mapearam transações financeiras suspeitas envolvendo esse tenente-coronel. Ele pagava contas com dinheiro em espécie, pagava contas da família do presidente Jair Bolsonaro e da família da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele pagava com dinheiro vivo, ele e a equipe dele, e, ao mesmo tempo, que ele sacava dinheiro de cartões corporativos do governo, não apenas de funcionários do Palácio do Planalto, como de funcionários de outros setores, inclusive de unidades militares. Uma prática que a família Bolsonaro já foi acusada anteriormente, né? Exatamente. Isso é até lembrado... Do modo desoperante, já que parece bem comum ao que a gente já vê. Muito semelhante com aquele lá da rachadinha, né? Dinheiro vivo, funcionários de confiança manejando esse dinheiro, pagamentos em espécie, pagamentos de boletos em espécie, na boca do caixa, tudo isso, essa investigação mapeou e a gente traz os detalhes. Quem nos assiste está devidamente convidado a visitar lá a nossa coluna e compreender os detalhes dessa trama, que é bem animada. É só, Pim, para a gente aproveitar um pouco o que você está aqui para falar, que no meio dessa história tem até pagamento de cartão de crédito emprestado de uma amiga da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, né? Exatamente. A primeira-dama usava, a então primeira-dama Michele Bolsonaro, usava um cartão de crédito adicional emitido por uma amiga dela, uma amiga do peito, uma amiga de longa data, funcionária do Senado. O nome dela não aparecer, ela usava o cartão dessa amiga. E as faturas desse cartão da amiga da primeira-dama eram pagas pelo tenente-coronel, lá nesse sistema que a gente trouxe aqui, de pagamentos em dinheiro vivo, na boca do caixa e tal. Ela está aí no telão, inclusive, aparecendo para quem, a gente, né? Foi a ligação que ela mantinha com a família, né? Uma foto com o Jair Bolsonaro e o general Augusto Heleno. Muito próxima do casal, ela trabalhou com Michele lá nas origens, quando Michele era funcionária de gabinetes da Câmara dos Deputados. Elas se conheceram na Câmara, porque a Rosemary também era funcionária da Câmara, trabalhava em gabinetes também. E os amigos próximos dizem, inclusive, que foi a Rosemary quem apresentou a Michele para o Bolsonaro. Ela foi ao casamento do Bolsonaro com a Michele, é muito próxima do casal. Ela viajou com a Michele para Israel, aquela viagem que a Michele fez no ano passado. Com a Damares. Israel, com a Damares e tal. Ela é muito próxima. E foi exatamente essa senhora, Rosemary Cordeiro, quem emprestou, quem entregou um cartão para que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, hoje ex-primeira-dama, pagasse lá as suas despesas. E aproveitando que a gente... Quem pagava a fatura, no fim das contas, era lá o tenente coronel Cid. E aproveitando que a gente está falando nela, como foi a resposta dela e dos outros envolvidos? Que resposta vocês receberam? A matéria saiu há mais ou menos umas duas horas também. Já houve uma repercussão. Como é que está sendo tanto a resposta dos entrevistados, como essa repercussão que você já tem sentido desde que a matéria foi publicada? Nós procuramos todos os envolvidos. Procuramos o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Eles não responderam, até o momento não responderam. O tenente coronel Cid também não respondeu. Nós procuramos os três por meio de interlocutores, pessoas que são próximas a eles. Não houve resposta até o momento. A Rosemary, nós tentamos falar com ela. Ela até nos atendeu. Então, mais de uma vez, inclusive, ela disse que preferia não falar que esse é um assunto pessoal. A gente continua na história, a gente vai continuar, evidentemente, tentando avançar no assunto, Rafa. É isso que a gente espera. Obrigado, Rangel, obrigado pela notícia, por esquentar a nossa sexta-feira. E a gente espera semana que vem com mais matérias, com certeza. Vamos em frente.